Aplausos Na realidade eu acho que é uma concretização de um sonho, porque a Universidade Federal ou qualquer instituição, o que ela mais deve lutar é para a concretização do seu quadro de efetivos. Quando nós assumimos a Praetoria de Recursos Humanos, nós tínhamos vários contratos de substitutos e os diretores ficaram muito agoniados porque parte desses contratos foram suprimidos. E nós sempre dissemos para eles o seguinte, que o que mais a instituição precisava de fazer, de lutar, era para a concretização do sonho de consolidação das vagas dos efetivos. E é isso que a gente consegue agora. O docente efetivo tem mais responsabilidade institucional. Não que o temporário seja irresponsável, mas a relação que ele estabelece com a instituição é muito diferente. No termo de compromissos com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Então eu tenho certeza que esses professores efetivos, a médio e longo prazo, tendem a desenvolver um trabalho bem mais competente, bem mais vinculado aos interesses da instituição, do que o professor temporário, que está sempre buscando editais para se tornar efetivo aqui ou em outra instituição. Essa expansão, ela se dá no momento certo, de uma forma certa e de uma maneira muito qualitativa, elevando a nossa universidade para patamares totalmente desejáveis por nós da administração superior e, por que não dizer, por toda a comunidade universitária e, acima de tudo, atendendo a uma parte da sociedade, fazendo uma inclusão social tão necessária, fazendo com que esse país passe a ser um país mais justo. Com essa situação aí, a Universidade Federal de hoje de fora não terá, a não ser naqueles casos em que a lei manda, que determina, que a instituição tenha, a que os professores substitutem, o resto, o mais importante, é que todo o quadro de professores da Universidade Federal de hoje de fora será de professores efetivos. Essa é a grande conquista.